Você aí de casa sente as suas pernas cansadas e pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, né? Como os vasos dilatados e as varizes. Então, fique atenta a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme Vassar. O creme Vassar, ele auxilia no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e ainda tira aquela sensação de incômodo, sabe? Ajudando a prevenir contra as varizes. Dá uma olhadinha aí nesse vídeo. Tenha pernas saudáveis e perfeitas por toda a vida. Chegou o Vassar, um eficaz creme para pernas formulado com óleos e extratos naturais. Vassar reduz aquela sensação de pernas cansadas, peso e formigamento causado pelas varizes. Auxilia na circulação e deixa a aparência de suas pernas ainda mais bonitas. Não sofra mais com suas pernas. Vassar creme, combate o mal-estar causado pelas varizes. É só acessar o site ultrafarma.com.br ou então pode ligar para 0 operadora 11 55911466 para adquirir o seu. A Ultrafarma, ela entrega em todo o Brasil. Vassar, pernas saudáveis, bonitas e sem dor.